Fala corredores, tudo bem? Hoje já tô suando, hein? E o vídeo de hoje é pra te ajudar, assim como me ajuda também. Dicas para treinar no calor. Como vocês sabem, eu moro no Rio, corro no Rio o ano inteiro e o ano inteiro correr aqui não é fácil, mas agora no verão ainda é menos fácil ainda. Então bora com algumas dicas para poder amenizar aí os seus treinos para você não desanimar. E claro, os treinos já tem que começar pelo início do ano. Tem muita corrida pela frente. Vamos lá? Primeira dica. Ó, cedinho, né? Horário. Porém, ó, não tem sol ainda. Já tá quente, suando bastante, mas estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então o importante é você escolher um horário confortável. Se for fazer um longo, como o meu caso hoje, por exemplo, fazer 15 quilômetros, nós começamos a correr às 6 horas da manhã. Então, para fazer um treino mais curto, pode até começar um pouco mais tarde, mas depende muito da sua cidade. Aqui no Rio, por exemplo, começar a treinar às 8 horas, já vai conseguir correr bem menos. Bom, vai fazer um longo, começa mais cedo para poder fugir do sol e tentar pegar menos calor. Essa é a dica número 1. Dica número 2. Hidratar. Ó, sempre não faça besteira de sair para correr sem água. Ah, senhor, eu corro 5K de boa sem água. Não faça isso. Importante, a hidratação já começa na véspera do seu treino. Não se date bem na véspera, se alimente bem, hein? E aí durante o treino, antes e treino depois, capricha. Se você não tem isso aqui, ó, é uma garrafinha flexível, tem o cupom KILOMETRAGEM no site da RUPI, acerta o site e compra a sua. É fácil de carregar, você fica na mão e assim você não fica sem água. Mas também pode correr com cinto, carregando uma garrafinha de água na mão ou mochila. O importante é você estar hidratado, ó. Tá vendo? Outro ponto importante, nós estamos hoje fazendo treino longo em equipe, então a assessoria faz essa diferença. Bota imagem aí. Nós estamos com um ponto no meio do treino, com uma estrutura da equipe, com água, com isotônico, pra poder fazer, no meio do percurso, um reabastecimento. Por quê? Porque a sua água certamente não vai durar o treino todo, a não ser que você carregue mochila. Nem todo mundo tem mochila e é um peso, nem todo mundo gosta de correr de mochila. Então é importante, se não tiver uma estrutura da assessoria, alguma barraquinha, algum bar no seu percurso, ou alguém pra te ajudar, é importante pra poder recarregar. Ali, por exemplo, tem uma barraquinha de coco, e aí ajuda bastante. Outra dica importante, escolher o percurso. Hoje, estamos na lagoa também, não é por acaso, ó. Muito arborizado aqui o trecho. Vários pontos, inclusive, não conseguem nem ver o céu, porque na orla o sol bate direto até tarde. Então isso vai te desgastando. Então, se possível, escolha um percurso mais fresco, pra você poder também, assim, sofrer menos com o seu treino. Principalmente com o treino mais longo. Ah, senhor, o percurso que eu tenho aqui arborizado é chato. Olha, ou você vai nesse percurso pra você poder sofrer menos, ou você vai no outro e acaba sofrendo um pouco mais, e seu treino sendo bem aquém do que gostaria. Então aí você pesa. O que é melhor? Eu prefiro fazer um treino num percurso mais chato, mas mais fresco do que, de repente, sofrer mais. Outro ponto muito importante é com a roupa. Mulheres, opte por correr de top, de camiseta, de short, ó. Tem que ser fresco. Homens, camiseta regata, camiseta sem camisa. Porque é muito difícil você correr com uma roupa pesada. Quem não tiver condições, usa o que tiver, né? Mas quem tiver condições, as roupas inteligentes... A minha camisa é preta, mas ela é inteligente. Então você consegue expelir o suor mais rápido. E com isso, sofrer menos e pesar menos a roupa no corpo. Porque isso também vai impactar no seu treinamento, no seu rendimento, na sua corrida. A roupa é importantíssima. Então, quanto mais confortável você tiver, melhor. Outra dica muito importante, hein? Óculos escuros. Ah, Silvio, mas também não tá tão sol assim. Leva, deixa em cima da viseira ou do boné. Quando precisar, tá ali. Viseira, boné. Importantíssimo pra poder amenizar o calor também. E uma coisa que talvez muitos corredores nem se ligam. Filtro solar. Importantíssimo. Para o rosto. Para o corpo. Porque não é brincadeira o sol. O câncer de pele tá aí. Minha mãe, inclusive, já teve câncer de pele. Não é brincadeira. Então o filtro solar é muito importante. Claro, além da viseira e do óculos escuro. Vai amenizar muito no calor também. Falei do percurso ser arborizado, como aqui. Também opte por um percurso menos difícil. Principalmente nos treinos mais longos. Se você vai fazer aí percurso com muita subida, você vai se desgastar mais. Quando os treinos mais longos, ou nesse período do ano, principalmente, opte por percursos mais fáceis. Que aí você vai, obviamente, sofrer menos. Muita subida. Mas o calor, aí já deixa o negócio muito difícil, né? Pra quê? Não precisa disso. Então, percurso mais fácil. Pra você poder ir tranquilo. É importante. E por último, e não menos importante. Controle o seu ritmo. É. Nos treinos mais longos. Eu aqui, por exemplo, hoje, tô fazendo um treino de 15k. É óbvio que eu não vou correr muito rápido, muito forte. Porque são duas voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na medida que a gente vai correndo, vai desgastando, vai cansando. E aí, o objetivo maior é completar os 15k. Claro que, dentro de um ritmo pré-estabelecido, dentro das minhas condições. Por isso que é importante correr com os amigos. Com assessoria. Porque tem sempre alguém correndo, ó. No mesmo ritmo que você. Então, tá um pouco mais cansado? Dá uma segurada. Tá um pouco mais fácil. Dá pra poder apertar um pouco mais? Aí vai. Mas tá mais cansado? Dá uma segurada no ritmo. Pra poder completar o treino. E assim você se sentir bem. Ah, cara. Meu treino era de 15k hoje. Mas dormi mal. Tá muito sol. Minha água acabou. Consigo fazer 11k. 12k. Faz esse treino. Completa ele. É muito melhor você fazer menos e terminar bem do que você terminar o seu treino proposto, cansado, sentar, ter que precisar de apoio médico, passar mal. Não é pra isso que a gente corre. Principalmente nesse período mesmo de base. Não tem necessidade de sofrer. De você colocar de repente uma semana de treino em risco. Por causa de um treino que você não ia conseguir completar de forma, da melhor forma possível. Faça o que você conseguir dentro das melhores condições daquele momento. Esquece o povo que fica vigiando o pace, vigiando estrava e relógio. Faz o seu treino. Beleza? Tá aí, meus amigos. Essas são algumas dicas pra tentar te ajudar a treinar nesse período do ano que é de muito calor. Lembrando que o verão vai até março. Então vamos treinar muito no calor ainda. E inclusive tem várias cidades pelo Brasil que faz calor o ano inteiro. Como aqui no Rio. A umidade no Rio muito maior do que o calor. Atrapalha muito mais. Então essas são algumas dicas. E você, qual dica que eu não coloquei aqui que você usa que te ajuda nos seus treinos no calor? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. Se gostou do vídeo, dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de assessoria. Corredores iniciantes que estão chegando agora pra poder começar a correr. Pra já começarem a correr da melhor forma possível. Corredores experientes que de repente mudaram de cidade, estão sofrendo com calor. Ou vão correr em cidades que vai fazer calor. Essas dicas vão ajudar com certeza. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Com informação, com dicas pra ajudar você a correr. Se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok. Tudo é programa, uma quilometragem, sempre com K. Usa nossa hashtag, programa, uma quilometragem, tudo junto. Pegou essas dicas, usou e funcionou? Posta uma foto correndo, bota nossa hashtag pra gente te dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Bora correr, galera. Vamos lá. E até o próximo vídeo.